Essa menina é como uma filha pra mim. Ela é uma benção na minha vida. Na minha ela também é. Conheci ela pequenininha, não imagina que menina mais linda era. Ai, atende Renata, atende por favor. É, e ela tinha uns olhos, ainda tem né? Alô, e o cabelo dela era muito lindo. Renata, eu tô ligando porque eu vou ter que voltar pra fazenda. Aconteceu uma emergência. Peraí, não entendi a sua ligação. Você não tem que me avisar de nada nem me dar explicações, Jerônimo. De qualquer maneira, eu tô te informando. Eu vou deixar o hotel onde eu estava hospedado. Hotel? É, eu tive um pequeno problema com o meu apartamento. Ah, que pena. Renata, eu não pretendo me afastar de você até esclarecermos as coisas entre nós. Olha aqui, você não tá entendendo. Eu não tenho nada pra esclarecer com você. É sério. A nossa relação acabou. Você tem que aceitar. Renata, quer mais café? Você tá com o Augusto? Boa viagem, Jerônimo. É... Eu... Você tá bem? O que houve, filha? Eu volto num minuto. Quando é que o Jerônimo vai entender que tem que deixá-la em paz? Renata, eu te amo. Me dói na alma você não ser minha. Eu não consigo viver sem você, Renata. O que eu faço com esse amor? Eu... De um sentimento Seria um veneno Em la isla De tus deseos Te amo Te amo mais Eu te amo e eu quero que essa noite Seja inesquecível Quando me namoro A veces desespero Quando me namoro Quando menos me los Pero me namoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrio Quando me namoro Que pena amor Me dói tanto te amar, Jerónimo Não quero mais te amar Não quero Sai da minha vida Vá embora Vá embora Se não poder Se não poder Quando me namoro A veces desespero Quando não sou por ti Só queria te desejar Boa noite E te mandar Um beijo Um beijo Como te cuento O silencio Por favor Jerónimo Não sei como vai fazer Mas tem que se recuperar já Jerónimo Jerónimo Por favor Renata Renata Não fala Não fala Não fala Não fala Não fala nada Eu te amo Eu te amo Renata Eu te amo Talvez ninguém volte A me fazer sentir isso Jerónimo Mas Eu não vou te entregar Minha vida Eu vou me reconstruir Vou ficar bem E Não importa Ninguém vai me tirar Os momentos que vivi com você Porque eles vão ficar Comigo pra sempre Por que tudo tinha que ser Desse jeito Renata Por que Se eu estivesse sabendo Desde o princípio Que a morte do Rafael Foi assassinato Nada disso jamais teria acontecido Renata Jamais Você não teria estado comigo Naquele bar Na noite em que atiraram No Rafael Nada justifica o que eu fiz com você Renata Nada Eu perdi você Rafael Aí fui um imbecil E perdi a Renata Por que Tudo tinha que ser assim Por que Eu espero que tudo se solucione agora Eu espero que tudo fique esclarecido Sobre a Roberta Sobre o Duran Não sabe a falta que eu sinto Renata Não sabe o quanto eu te amo O quanto eu te amo Na 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 Amém.